Fala galera, beleza? Bora embarcar comigo nessa viagem aqui ó, no World Truck com ele galera, o volante G29, vocês estavam pedindo bastante, então tá aí ó, gameplay jogando com o volante né, o World Truck ali ó, top! E também galera, vai ser um vídeo muito legal, informativo aí, o pessoal tá perguntando muito sobre os caminhões caçamba, quando que a atualização vai sair, qual que é a data, enfim, então fica ligadinho nesse vídeo que além das informações da atualização, tem uma gameplay muito top com o volante ó, com aquela clássica e lendária 113 ali ó, então bora comigo, roda a vinheta e vamos lá! É isso aí então né galera, no vídeo de hoje ó, jogando aqui com o G29 né, fiz até uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue no meu Instagram, é esse aí que tá aparecendo na tela ó, Rodrigo Viana 02, segue lá, que sempre tem as novidades e acompanha os stories. Então eu fiz né, uma enquete, o pessoal votou né, preferiu gameplay com o G27 né, G29 na verdade né, o G29 com o World Truck, então tá aí galera, só que no vídeo de hoje não vai ser um vídeo simples, a gente vai tá falando sobre a nova atualização, tirando algumas dúvidas, trazendo algumas novidades e é claro sobre a data né, quando que vai sair, quando a gente vai poder pegar, dirigir os caminhões caçamba que vai tá chegando aqui no jogo. Então bora acompanhar tudo isso, já deixando aquele likezão, tamo junto ó, vamos lá galera, no vídeo de hoje peguei cara, uma das skins mais legais pra você que curte e é fã de caminhão Scania né, antigo assim como esse ó, a famosa clássica e lendária 113 galera, mas olha só que legal, olha só a roda, olha lá, vou virar aqui o pneu ó, roda né, de calota de três pontas cara, muito top né, então olha só, deixa eu tá alterando um pouquinho aqui a opção da câmera, olha aí ó, que legal nesse conjunto todo aqui ó, caminhão, granelera, enfim, lembrando que lá no nosso aplicativo tem esta skin e muito mais, beleza, então acessa lá, faça o download e divirtam-se com as skins que é muito legal. Então bora botar pressão galera ó, simbora, deixa eu tá alterando aqui um pouquinho a opção da câmera, é isso aí ó, vamos tá saindo aqui devagarzinho né, levantando um pouquinho de poeira nesse trecho aqui de estrada de terra, tô tendo auxílio do meu mapa, o meu mapa aqui né, então eu tô tendo no outro monitor o auxílio do mapa ó, pra mim saber mais ou menos a localidade, enfim. Esse mapa galera, que eu apresentei até no último vídeo, cara, é um mapa muito legal, se você ainda, digamos assim, não viu, eita, calma aí que eu tenho que alterar aqui um pouquinho a opção da câmera, é que eu não regulei galera, pra mim olhar pros lados aqui, entendeu, então eu tenho que usar aqui o outro comando ó, tá vindo um caminhãozinho ali e depois eu acho que dá hein, deixa eu ver, é, tá vindo mais carro. É, agora dá. Então vamos lá, bora aqui na pressão. Então galera, esse mapa que eu apresentei, ele é um mapa cara, muito bom, um mapa que vai te auxiliar 100%, principalmente se você tá chegando agora no jogo, não conhece direito, né, assim, aonde que fica os locais de fazenda, as cidades, né, então é um mapa muito legal cara, muito bem detalhado, né, a pessoa que fez aí, ela gastou, pô, horas aí trabalhando, fez um negócio bem feito, legal, então vale a pena você que gosta, curte aí o World Truck, é, esse mapa. Só que esse mapa cara, ele é um mapa tipo assim, só um mapa auxiliar, não tem como você pegar esse mapa e colocar aí dentro aqui do jogo, entendeu, muita gente achou, ah, dá pra mim baixar o mapa e colocar no jogo. Não, é um mapa pra você visualizar e te auxiliar aí nas suas viagens, apenas pra isso. Só explicando rapidamente aí pra galera. É, e outro detalhe, pessoal, sobre a nova atualização, né, que tá todo mundo aí querendo saber a respeito, é, é o seguinte, né, é, primeiramente, o que vamos ter na nova atualização? Galera, vai tá chegando os novos caminhões caçamba, né, que vai incluir aí vários modelos de caçamba, né, por exemplo, os caminhões aí Ford, Constellation, é, os caminhões aí Scania, né, enfim, galera, vários caminhões aqui do jogo, truques, eles vão colocar na caçamba. Então, assim, vão tá chegando os caminhões caçamba e talvez pode ter um algo a mais aí também, né, a gente nunca sabe, o Emerson às vezes faz uma surpresa aí, eu acho que vai ter os caminhões caçamba e um algo a mais que vai ser revelado aí, com certeza, nos próximos dias ou na próxima semana. Mas aí é aquela velha pergunta que todo mundo faz, Rodrigo, mas cadê essa atualização? Quando é que eu vou poder baixar, enfim, atualizar meu jogo, baixar, jogar, curtir? Seguinte, galera, se vocês não sabem, primeiramente, antes de sair pra vocês, passa pelos beta, né, as pessoas que fazem parte do programa de beta pra testar e logo em seguida liberar pra vocês. Só que ainda não foi lançado pros betas, então eu acho que até o final de semana agora o Emerson deve mandar pros beta, né, pra nós betas, testar. Logo em seguida, né, se não encontrar nenhum bug, tiver funcionando tudo certo, vai ser lançado o mais rápido possível. Então, tem grande chance de na próxima semana já sair essa atualização, beleza? Eu acho que na próxima semana agora vai estar sendo liberado pra vocês aí, né, pro público em geral, essa nova atualização. Lembrando, galera, eu tô, digamos assim, fazendo uma estimativa, né, eu tô garantindo pra vocês que realmente 100% de certeza vai sair na próxima semana essa atualização. Não, mas tem grande chance de sair, porque pelo que a gente viu no vídeo que o Emerson postou, enfim, as novidades, parece que tá praticamente tudo pronto, né, só falta finalização e os testes, é claro, a parte fundamental aí pra deixar tudo funcionando 100% pra vocês, ó. É isso aí, apavorando aqui, ó, na Scania 113. E vocês observaram, galera, esse caminhão meu aqui, ó, se você é um bom observador, você notou algo diferente nele, ó. A roda, cara, calota de três pontas, galera, roda exclusiva postada lá no aplicativo de skins, ó. Então, se liga. Deixa eu tá tentando. Pior que, ou pior, galera, que se depois eu paro ali e mostro pra vocês, mas a roda da frente, ó, é uma roda calota de três pontas, só que, assim, essa versão que eu tô jogando, vocês podem ver que é uma versão antiga, né, é uma versão, galera, feita pra jogar com o volante, tá? Então, é uma versão antiga, o Emerson não me mandou uma versão atualizada, ele vai mandar aí em breve, aí sim. Então, por enquanto, eu tô utilizando essa versão antiga pra jogar com o volante, beleza? O pessoal já tá estranhando aí, pô, mas você tá jogando a versão antiga, por quê e tal? É por causa do volante. Essa versão aqui, ela funciona só essa versão que funciona com o volante. Então, se eu quiser jogar com o volante, tem que jogar com a versão antiga, né, que é bem legal também, né, não é ruim jogar com a versão antiga. Mas depois eu paro ali e mostro pra vocês a roda com calota de três pontas, porque essa versão aqui, ela tem um bugzinho na câmera, que o que que acontece? A câmera, galera, ela não deixa você afastar ou aproximar o zoom. Então, o zoom aqui é tipo assim, é um zoom fixo, né, é um posicionamento de câmera fixo, não tem como eu vim cá, né, e... Opa, calma aí que eu tô apertando o botão errado. Não tem como eu vim cá e mexer, entendeu, regular a câmera. Aí fica complicado. Mas em breve aí vai mandar pra gente uma versão atualizada, pra jogar com o volante aqui, ó, e trazer um vídeo pra vocês muito bacana. Então, galera, assim, não querendo, né, estender muito o vídeo, enrolar, eu acho que na próxima semana a gente já vai ter essa versão lançada pra vocês aí. E é claro, galera, podem ficar tranquilos em relação a isso quando essa nova atualização sair. Eu vou trazer aqui no canal, né, o vídeo mostrando o review completo, avisando pra vocês, ó, saiu, podem lá baixar, fazer o download aí certinho, beleza? Então, é só se inscrever, ativar o sininho, ficar ligado. E é isso aí, ó. Galera, eu não sei se o áudio pegou bacana, né, porque, assim, eu tô jogando com o volante, então eu tô afastado do meu microfone que tá ali, ó. Então, eu não sei se o áudio tá pegando, assim, 100% legal. Então, até peço desculpa pra vocês aí se o áudio ficou um pouquinho ruim, mas no próximo ali eu vou tá regulando ele, deixando o microfone mais próximo aqui, beleza? Eu vou tá encostando no posto pra mostrar pra vocês aí a roda de calota de três pontas, cara, que é sensacional, ó. Vamos tá chegando aqui, então. Eu não tô utilizando o câmbio, né, porque o câmbio aqui também tem um detalhe, né, esse caminhão, ele tem 12 marchas. O câmbio aqui, ele só tem 6. Então, precisa fazer um esquema de marcha reduzida e marcha, é, marcha como é que é? Marcha, caixa alta e caixa baixa, né? Só que, assim, eu não consegui configurar esse detalhe, então, por isso que eu deixei no câmbio automático mesmo, ó. Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui um zoom, ó, pra vocês verem aí, galera, a roda, ó, calota de três pontas, ó, pra galera que pira numas rodas dessas da hora, cara, de época. Olha isso aí, ó, vou tá até parando aqui no ângulo. Que ela vai ficar certinha ali, ó. Eita, sim, ó. Olha só. Olha a roda da frente ali, galera. Vale um joinha ou não? Se você baixar o nosso aplicativo, acessar ele, lá tem o download dessa roda sensacional, ó, muito legal mesmo, pra deixar o seu caminhão assim como esse, sensacional, top, hein? Bacana, né? Deixa eu botar o queiro aqui, então, ó. Vamos continuar um pouquinho mais, ó. Vamos botar um pouquinho mais de pressão. É isso aí, ó. Deixa eu ver se tá de boa aqui, ó. Tá, tá de boa. Vocês podem ver, galera, que eu tô com o mapa auxiliar aqui do lado, ó. Então, eu tava ali em São José do Rio Preto, nessa região aqui, mais ou menos, ó. Eu devo tá quase chegando em Campo Grande, enfim. Ou eu tô descendo pra São Paulo. Eu não reparei bem nas placas, ó. Mas dá pra mim ter uma noção, né, com o meu mapa auxiliar, que você pode tá fazendo o download dele na descrição, ó. É, o velho ponto aqui da Polícia Rodoviária Federal, ó. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha no mapa e já falo pra vocês, ó. Passando aqui na PRF. Galera, é tão legal aqui esse auxílio do mapa, ó, que eu tô bem aqui, ó. Eu posso ver aqui no meu mapa auxiliar, que eu tô quase, né... Na verdade, passando aqui, ó, próximo a Maringá. E eu tô posicionado bem aqui, ó, nesse ponto aqui da barreira da Polícia Rodoviária Federal. Aí tem o trevo ali, ó, pra você acessar a Maringá, enfim. Ou seguir direto, descendo o mapa. Então, cara, é muito legal você, tipo assim, jogar, até no auxílio aqui do mapa. Então dá pra você saber exatamente, ó, aquele ponto, né, da ponte que a gente passou, ó. Os postos de combustível, o ponto da Polícia Rodoviária Federal, ó. Então você fica sabendo exatamente aonde é cada local aqui do mapa. Muito legal. Galera, então esse foi o vídeo. Vamos esperar que na próxima semana, com certeza, vamos ter mais novidades. Vamos ter a atualização disponível aí pra vocês, beleza? Então, arrebenta no seu joinha, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!